Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alain Patrick, o porta-voz do povo, levando sempre os assuntos de interesse da nossa população. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está de certa forma pairando na atualidade. É algo que tem incomodado e que tem mexido até com o seio da sociedade de uma forma tão forte que hoje as redes sociais estão explodindo com tantos casos, tantas coisas acontecendo. Quando se trata a violência contra a mulher, violência doméstica, violência física contra a mulher. E nós temos a honra de receber agora aqui no estúdio da TV Impacto, ela que é assistente social e também responsável lá pelo Centro de Referência Especializado em Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Maria do Pará. E ela vai falar um pouquinho sobre o que de fato, como é que está a realidade aqui em Santarém, qual é a demanda que o Centro tem recebido, né? E, sim, vai deixar muito bem informado sobre outras situações que têm acontecido no nosso município. Diane Castro, seja muito bem-vinda à TV Impacto. Muito obrigada. Nós vamos iniciar aqui o nosso assunto de hoje, a nossa conversa, abordando um assunto que está bem, ainda está bem quente nas redes sociais, com relação ao ocorrido lá na orla da cidade, nesse fim de semana, onde um rapaz, ele agredia uma senhora, uma moça, diante da população, né? E isso causou um reboliço nas redes sociais e a minha pergunta vai direto a você. Numa situação como essa, para iniciar o nosso assunto, numa situação como essa, as pessoas que estavam ao redor daquela situação, que não eram poucas, fizeram de conta que aquilo nem existia, com exceção da pessoa que estava gravando, né? De alguma forma, aquela cena. Numa situação como essa, se for uma briga de marido e mulher, né, que tem uma relação afetiva, as pessoas podem intervir? Não só podem, como devem intervir. Porque a partir do momento que eu vejo uma violência, um homem batendo numa mulher, é crime. Então, eu estou presenciando um crime e não estou fazendo nada? Eu estou sendo omissa em relação a isso. As pessoas costumam falar, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é uma briga de casal. Pois eu falo para você, meta a sua colher, porque se você não meter a colher, ele vai meter a foice, vai dar a testadada, vai dar a facada, vai dar o tiro, vai dar o soco e o buchão de cabelo. Então, se você presenciou uma agressão, você liga 190. 190? 190, com o NIOP. O NIOP, a polícia militar, ela está preparada, ela é super preparada para atender esse tipo de caso. Você não precisa dar seu nome, não precisa se identificar. Mas a partir do momento que você está fazendo isso, você está salvando uma vida. A partir do momento que a mulher está levando o soco, o buchão de cabelo empurrando, vai ficar lesão no corpo dela. O corpo está falando por ela. É uma ação incondicionada, independe até dessa mulher querer denunciar ou não. Ela não tem escolha. Ela está com marcas no corpo dela. Então, o corpo dela já fala por si. Tem que denunciar. Porque se um cara chega ao ponto de fazer isso em público, imagina quando ele entrar em casa e fechar a porta, o que ele não vai fazer com essa mulher? O que ela já não está passando, a situação que ela já não está vivendo? Ela não está nem com condições psicológicas de responder por si mesma. Então, alguém vai ter que intervir. E eu não acredito que as pessoas que viram uma cena dessa, conseguiram chegar em casa, deitar a cabeça, dormir sem pensar o que poderia vir a acontecer depois. Então, não seja omisso, denuncie. Porque muitas vezes pode acontecer com a sua mãe, com a sua irmã, com alguém que você conhece. E não desista dessa pessoa. Por mais que ela fale que ela não quer, se você tem uma tia ou uma irmã passando por isso, que não quer ajuda, não abandone ela, não julgue, não aponte, não condene. Para ela saber, para ela sentir que quando ela estiver preparada para largar esse homem, ela vai ter o seu apoio. A gente não está para condenar e para julgar. A gente tem que apoiar e se colocar no lugar da pessoa. Mas, seja contra qualquer tipo de violência, não aceite. O que adianta eu filmar, se eu não estou fazendo nada? Eu vou filmar, jogar em uma rede social, mas o que eu fiz enquanto cidadão, enquanto ser humano? Nada. Filmei a desgraça dos outros, não fiz nada por ela. De que forma eu me manifestei? Comecem a pensar desse jeito. Porque assim a gente vai estar evitando muito feminicídio. Tinha muitos comentários nessas publicações na rede social, pelo menos o que nós acompanhamos. Muitas pessoas ali, uns têm opiniões divergentes. Alguns dizem que não iam se meter, porque logo depois ela ia voltar para o rapaz e tudo mais. Outros já não se meteriam, porque de repente o cara estava armado e poderia sobrar para ele. Então, muitas situações poderiam ocorrer naquele momento. Mas isso nós estamos falando ao público. Tinha muita gente ali. Muitos poderiam intervir naquele momento. Mas eu lhe pergunto. Quando se trata já mais para a área doméstica, lá na residência do casal onde eles estão brigando? Muitas mulheres não denunciam o parceiro, o companheiro, por medo, por razões psicológicas ou sentimentais mesmo. Mas os vizinhos que estão ao redor, estão acompanhando aquela situação toda. Antigamente, parecia que só era a mulher que poderia chegar e denunciar o marido, denunciar aquela agressão. E no final das contas até mentia, né? Cair na escada, bati na escada e tudo mais. Hoje, um terceiro pode fazer essa denúncia? Assim, como você falou ainda há pouco. Muitas pessoas não quiseram se meter, que ele podia estar armado, alguma situação. Eu oriento a nem se meter dessa forma. Você pode ligar a 190. Tem, tem polícia lá perto. Eu não estou falando para você entrar, bater no cara que está cometendo uma tão violência. Pode sobrar para você. Manto ele, depois você vai responder. Liga para a polícia, que a polícia é preparada para isso. Em relação à violência doméstica, qualquer pessoa pode ligar. O que eu oriento? Se a tua vizinha é alguém da tua família, você não quer se indispor com ela, ou você tem muito medo desse homem que realmente lhe é agressivo, usa arma de fogo, ele dorme com um terçado embaixo da cama, ou com um faca embaixo do travesseiro, que isso eu vejo muito no meu dia a dia. Você teme contra a sua integridade. Porque se ele faz isso com a pessoa que ele ama, imagina com você que ele não tem afeto nenhum. O que é que ele não vai vir fazer? Então é muito ruim, briga de vizinho, né? Que mora do lado da tua casa, é toda uma confusão. Então liga para a polícia, liga em 190. É anônimo, né? Anônimo, você tem direito ao sigilo. Você pode comparecer no Centro Maria do Pará, você pode comparecer na delegacia, você pode comparecer no Ministério Público e pedir esse sigilo. A equipe do Centro Maria, ela vai até a casa da pessoa para verificar se tem violência, se não tem, o que está acontecendo, e pedir para que essa mulher seja acompanhada pelo centro. Então você pode denunciar, você pode fazer essa denúncia, qualquer pessoa pode formalizar uma denúncia, mas você não precisa falar seu nome, ficar batendo no peito, ficar enfrentando o cara, ficar fazendo deboche, não. Faça o que tem que ser feito. E a pessoa não tendo provas, não tem... Porque, olha, porque às vezes, o que eu falo? Muitas vezes esse homem, ele é uma pessoa boa no local de trabalho dele. Esse homem, ele é um bom vizinho. Esse homem não deixa falta nada em casa para os filhos dele, mas quando ele chega em casa, que fecha a porta, que ele bebe ou usa droga, ele se transforma. Então, muitas vezes, as pessoas acham que a vítima aqui é louca, porque ele é um homem perfeito, não deixa falta nada em casa. Um dono, os olhos da sociedade, né? Mas quando ele bebe, ele se transforma em casa, faz coisas absurdas com essa mulher. Às vezes você escuta um grito, você vê uma marca no braço dela, você vê ela mais triste, tudo a gente consegue perceber. E as confusões dentro de casa, dá para a gente ouvir, a gente não consegue ver pela parede, mas a gente consegue ouvir. Então, você liga e denuncia para não esperar que aconteça o pior. Partindo desse pensamento que isso acontece em casa, e muitas das vezes as mulheres não denunciam os homens que cometem esse tipo de crime, você acredita que as razões principais que atribuem a isso seriam econômicas ou sentimentais? Porque, às vezes, o pessoal não tem para onde correr, não tem as segundas. Eu sempre falo assim, as pessoas têm manhã de falar essa frase, ah, ela apanha porque a mulher é de malandro, ela gosta de apanhar. A mulher que sofre violência, ela é muito forte. Se ela apanha naquele homem, é humilhada, é ofendida, é estigada, é estuprada. Essa mulher, ela passa por tudo isso, por quê? Ela nunca teve oportunidade para trabalhar, ela não tem emprego. Foi morar com ele muito nova, depois, com 15 anos, 16 anos, hoje está com 30 anos de casada. Essa mulher, ela foi proibida de estudar, ela tinha que ficar só em casa cuidando dos filhos. Essa mulher, a família dessa mulher já abandonou essa mulher, porque via ela chegar aí na casa da mãe pedindo ajuda com o olho roxo, depois de uma semana voltava para ele. Essa mulher, ela sente uma dependência emocional muito forte por ele, porque todo mundo abandonou, e querendo ou não, ele é o homem que ainda dá um prato de comida para ela, que é assim que ela pensa. Ainda bem que ele me dá um prato de comida, eu tenho que comer, eu tenho de morar. Então, assim, a dependência emocional, como eu falo, é muito equiparada ao uso da droga. Você sabe que a droga faz mal, você tem os seus delírios, você fica naquela situação, mas você não consegue ficar sem. Quando você fica um período sem droga, sem álcool, você entra em abstinência, é assim essa mulher. Quando ela se vê numa situação que ela vai ficar sem esse homem, sem a pessoa para manter, para cuidar, para criar os filhos, ela entra no desespero. E ela precisa emocionalmente daquele homem, porque para ela, ainda é a única pessoa que ela tem. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que você que está assistindo agora, você pode até falar, ela está louca falando isso. Eu já trabalho oito anos com violência doméstica, então eu já vi muita coisa. Se o que eu estou falando você não consegue entender, ou está julgando, eu vou te dar um outro exemplo, porque vai ficar muito mais fácil. Imagine que você trabalha numa empresa, e o teu patrão é um homem, que todo dia te xinga, fala que você é burra, que você não sabe fazer nada. Ele te empurra, ele joga o papel na tua cara, ele te sacode. Você suporta aquilo, você tem vontade de pedir as contas, mas se pedir, eu vou ficar desempregada. E se eu pedir minhas contas, eu vou perder meus direitos, eu não vou receber. E se eu pedir as contas também, eu moro de aluguel, eu não vou ter onde morar, eu não vou ter o que comer, eu vou parar de estudar. Não é diferente da mulher que sofre violência. Só que o exemplo que eu estou dando é o teu emprego. É a forma que te mantém. E da mulher não é diferente. O que ela tem hoje é esse homem para manter essa mulher. E dar um teto para ela, dar comida, e dar um apoio, uma segurança, entre aspas. Homens, os homens que costumam causar esse tipo de problema na vida das mulheres, homens que são violentos, homens que não costumam ser muito amigáveis, podemos dizer assim, amáveis com as esposas. Vocês atendem também esse tipo de homens logo depois de tudo ser formalizado, de ter acontecido a denúncia e tudo mais? O centro, a nossa equipe do centro, que é formada por advogada, assistente social, psicóloga e pedagoga, a gente tem um entendimento muito humanizado. Santarém ainda não tem nenhum centro que atenda o homem, com garantia o direito desse homem. Então, o que a gente entende? O que adianta o centro cuidar só da mulher, se o homem, depois, ela pode se separar dele, ela pode arrumar um outro companheiro, um outro companheiro, uma outra família, e ele, ele separando dela, ele vai arrumar. A violência, ela só vai mudar de vítima e de endereço. Então, esse homem também, ele precisa de um atendimento, ele precisa de um entendimento, ele precisa entender o que é a Lei Maria da Penha, o que é violência, como ela funciona. porque muitas vezes, o machismo, ele está tão, assim, forte, que esse homem, ele foi criado num lar machista, num ambiente violento. Então, o que ele está passando para aquela mulher, foi o que ele aprendeu em casa. Ele acredita que aquela é uma realidade. É a realidade. Bater, xingar, humilhar, sacudir, puxar o cabelo, é a forma que ele tem para colocar ela ali no cabrecho mesmo, para ela respeitar ele ali, porque ele coloca a comida em casa, então ela vai ter que respeitar. É a forma que ele entende. Quando a gente começa a mostrar de um outro lado, o pessoal mostrar uma outra situação, em 2018, atendemos 98 homens, e desses casos, nenhum voltou a agredir a mulher. 98 homens? E nenhum voltou a agredir, nenhum voltou a xingar, muitas reataram com seus maridos, porque o nosso trabalho não é destruir a família de ninguém, é ter a família em paz, uma família sem violência. Então, esse homem, ele entendeu. E muitas vezes o que acontece também, é que também tem muita mulher que agride, tem muita mulher que é agressiva, tem muita mulher que quer estigar, para ver se consegue dinheiro, pensão, casa, usando a lei Maria da Penha de forma indevida. Tem muita mulher respondendo por denunciação caluniosa, que é quando ela fala coisas do homem que ele não é, e a polícia consegue provar. Então, o que eu falo é que a lei está para todos, a justiça não dorme para quem procura. E se o homem sofre violência, é agredido, espancado, humilhado, diminuído, esse homem tem que procurar a delegacia da Borja Leal, ou a seccional, a seccional da Borja Leal, a UPP da Nova, Santarizinho, a Alteia do Chão, dependente da sua área de abrangência, esse homem registra a boletinha de ocorrência, esse homem presta o depoimento dele, se ele estiver lesionado, cabeça quebrada, braço quebrado, como eu já atendi homens assim, ele vai fazer o exame de lesão corporal, que é a prova material do crime, e essa mulher vai responder a uma ação criminal. Ela vai responder, porque a lei está para todos. Não é porque eu atendo mulher, que eu vou falar que nenhum homem preste, não, a gente também dá direito a quem tem direito. A gente também está dando direito para o homem, se ele é vítima, a gente vai atender ele também, e vai orientar da melhor forma possível. A gente está aqui para ter uma cultura de paz, para acabar essa questão de briga, de problemas, é isso que é o nosso trabalho, enquanto profissional, nós somos imparciais. A gente está ali para atender quem precisa ter esse direito garantido. Diane, eu queria saber assim, para as pessoas entenderem também melhor, até para mim também, que eu talvez não conheça tão profundamente a lei Maria da Penha, mas tem cinco pilares, em que as pessoas precisam saber, precisam para identificar quando se torna, quando está mexendo com a lei Maria da Penha. Eu queria que você fizesse um resumo para os telespectadores, para quem está nos acompanhando aí. A lei Maria da Penha, ela é tipificada de cinco formas, identificada de cinco maneiras. A pessoa acha que, ah, não bate na minha mulher, porque eu vou ser preso? A violência física, que é quando chute, soco, pontapé, facada, teçadada, tiro, queimadura, joga água quente, quebra a cerca, tudo isso, que marca seu corpo fisicamente, que deixa a lesão aparente no corpo, é a violência física. Quando o homem fala para a mulher, a violência psicológica, tu é uma vagabunda, tu é burra, tu não presta, tu não serve para nada, tu está muito feia, o menino vai te querer, tu está acabada, tu está velha, tu está gorda, tu está magra demais, isso é violência psicológica. A violência moral, é quando ele usa de calúnia, injúria, e de formação. A calúnia, é quando, ele fala para o amigo, para o vizinho, para os parentes, que ela não presta, é uma vagabunda, é uma safada, dá para todo mundo, até para o cachorro. A injúria, é quando ele fala para ela, que ela é tudo isso. E a calúnia, é quando está difamando, essa mulher para todo mundo. A violência patrimonial, é quando ele quebra, o óculos dela, rasga documentos dela, rasga aquela blusa transparente dela, aquela saína curta, que ela gosta de usar, ou a calcinha de renda vermelha, quando ele rasga tudo isso, destrói o aparelho celular. A violência sexual, é quando mesmo sendo casado, na igreja, ou no civil, ele quer obrigar essa mulher, a transar com ele, porque manter relação, é quando a mulher também quer. Se ela não quer transar, é estupro. E já foi comprovado, através de exames sexológicos, que o marido estuprou a esposa. Então, são esses cinco tipos de violência, que a lei Maria da Penha, ela tipifica. E tem também, o ciclo da violência, que é quando o homem, é atenção, ele chega em casa, xingando, humilhando essa mulher, ela fala para os filhos, meu filho, não faz barulho, teu pai está estressado, amor, está aqui a tua comida, está aqui a sua toalha, vai tomar banho, tudo ajeitadinho. Aí vem a explosão, ele xingou, que é a atenção, aí ele chega em casa, com aquela explosão, ele começa a xingar, e vai bater nessa mulher, nos filhos, em todo mundo, até ele cansar. Aí teve a atenção, que é o xingar, a explosão que é o bater, agora vem a lua de mel. Quando ele vai dizer, eu te amo, tenho a mulher da minha vida, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso, é porque eu estava bêbado, é porque eu estava drogado, é porque eu estava possuído pelo demônio, que até isso eles usam, que é para atingir a fé daquela mulher, e ele fala tudo isso para ela. Então, tem o ciclo da violência, que é o bater, a explosão, a atenção, que é o xingar, a explosão, que é o bater, e a lua de mel, que é o perdão. Aí ele fala isso para essa mulher, e a gente aceita, porque não é porque a gente seja besta, é porque a gente acredita na família, a gente quer que os filhos cresçam com o pai, e a gente acaba acreditando que ele vai mudar. Para a gente finalizar, eu queria saber só mais uma coisa, nós estamos agora em 2019, 2018, você acabou de falar algo, que até me impressionou, o tanto de homens, 92 homens que vocês atenderam, mas você acredita que agora, as pessoas estão procurando mais a justiça, principalmente as mulheres, estão procurando mais os seus direitos? A lei Maria da Penha, ela veio com, a lei Maria da Penha, por se ela não ia funcionar, então tinha que ter política pública. O nosso município, depois de Belém, é um município completo. Santarém tem, abrigo de mulher, que se ela não tem para onde, ela vai para o abrigo, tem delegacia funcionando, 24 horas adiando, tem Centro Maria do Pará, com uma equipe multidisciplinar, que funciona das 8 às 18, tem o Profais Integrado, que é dentro da delegacia, tem a vara especializada, de violência doméstica, que é o fórum, e tem a promotoria, que é o Ministério Público. Então, assim, Santarém é completo, as mulheres sabendo que elas são amparadas pelas políticas públicas do nosso município, as mulheres, elas têm procurado, a mulher não está mais aguentando o cara falar que ela é feia, ela já vai na delegacia denunciar ele, ou vai no Centro Maria do Pará. Elas não estão, pode ver que no nosso município não tem feminicídio quase, é muito difícil, porque as mulheres, elas não aceitam mais nenhum empurrão, elas vão denunciar, elas querem providência, elas querem que ele seja chamado, então a rede, ela está funcionando, e a mulher se sente protegida por todos nós, porque ela não está sozinha, ela tem uma rede completa para atender essa mulher, e isso é muito bom, porque até a comunidade ribeirinha, quilombola, eixo forte indígena estão denunciando. Então, isso fortalece o nosso trabalho, porque eles sabem que aqui em Santarém o negócio funciona, e a gente fica muito feliz com isso, a gente sente uma gratificação, assim, se sente gratificado que você não sabe o quanto. Eu já trabalho oito anos com isso, então, assim, eu vejo que realmente está tendo uma evolução muito grande, e a gente se sente fazendo parte disso, é maravilhoso. Diane, as pessoas que querem procurar, procurar vocês, o apoio de vocês, os conselhos e tudo mais, aonde eles encontram hoje o centro? O centro, ele funcionava ali atrás da prefeitura, só que agora ele vai entrar em reforma, nós estamos ali na Travessa Luiz Barbosa, entre Praça do Dicastro e Borges Leal, número 1310. Temporariamente. Temporariamente. Fica ali na Rua da Motosport, bem na Rua da Motosport, funcionando dentro do prédio do creche. Então, assim, nós estamos lá de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Se você quer fazer uma denúncia anônima, você pode ir lá com a gente, dar o nome da pessoa, o endereço da pessoa direitinho, a cor da casa, próximo da Rua Qual, se tem uma árvore na frente, como é que entra lá? Isso, porque fica muito mais fácil pra gente. Você não precisa dar seu nome pra gente, seu telefone, nada. A gente só quer apenas que você diga onde é que a gente vai fazer o nosso trabalho e evitar uma tragédia. Muito bem. Diane Castro, queremos agradecer a sua presença aqui na TV Impacto. É uma grande honra pra gente recebê-la aqui. E saiba que as portas da TV estão sempre abertas pra você. Porque agradeço a oportunidade, porque vocês conseguem levar esse canal de comunicação pra dentro da casa das pessoas. Eu agradeço muito, porque só através de vocês eu consigo entrar na casa dessa mulher. Nesse momento, essa mulher tá me vendo, eu tô falando pra ela que ela pode estar sofrendo violência e eu tô encorajando ela através de vocês. Olha que maravilha. Então a gente consegue romper barreiras e consegue fortalecer essa mulher. Quem sabe não levar um soco agora ou foi chamada de burra de feia. Nesse momento, ela vai criar força, saber que ela não tá sozinha, que nós estamos com ela e que a gente vai livrar essa mulher de qualquer tipo de violência. Muito bem. E você, caro telespectador? Eu quero saber a sua opinião. O que você achou de todos os assuntos que nós abordamos aqui? Você conhece alguém que está sofrendo, hoje, violência doméstica? Você conhece algo? Tem uma opinião sobre isso? Sobre a Lei Maria da Penha? Enfim, deixe nos comentários abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho